E nesse fim de semana foram as finais dos Jogos Universitários da PUC Goiás. A animação tomou conta do JUPUC, os Jogos Universitários da PUC, tanto na plateia quanto nas quadras. Atletas concentrados, afinal de contas, hoje é dia de final, um placar vale ouro. O objetivo do esporte é promover o esporte em si dentro da universidade, porque a universidade vê que isso é uma necessidade dentro da universidade, não só ficar focado em estudos, não só trabalhar a questão científica. Os Jogos começaram em abril e esta é a sexta edição do JUPUC, evento que acontece todo ano e já faz parte do calendário acadêmico da universidade. É um momento de integração, um momento de socialização. O esporte é um instrumento fundamental no aprendizado cidadão, porque você convive com diferenças, você convive com competição. Competição não significa desrespeito, né? Então ele representa valores que a PUC defende. Esse evento hoje é considerado um dos maiores eventos esportivos organizados por uma instituição de ensino superior. Hoje nós temos aproximadamente 870 atletas inscritos no evento. Chegamos à fase final, com a participação de 23 atléticas, representando aproximadamente 28 cursos da instituição. Nossa equipe encontrou o time campeão de handball feminino. Medalha no pescoço e troféu na mão. É ouro para as meninas da medicina. É muito bom estar aqui participando, é muito bom o nosso time estar com todo esse amor, toda essa raça para jogar e é isso. Um, dois, três, pé de porquê! No vôlei masculino, direito enfrentando a educação física. E no futsal feminino, emoção a flor da pele. Uma verdadeira batalha entre direito e educação física também. O jogo terminou empatado, 2 a 2 com a prorrogação. E nos pênaltis... Vitória das estudantes de direito. Parabéns, pessoal. A goleira do time é uma verdadeira guerreira, não é, Emily? Foi muito cansativo o jogo, mas valeu a pena, porque todo mundo aqui se esforçou. Mas agradeço demais ter catado esse plano, a gente estava demais à torcida. Um é campeão, um é campeão, um é campeão!